E olha essa aqui, me dá a imagem aí, ó o ladrão. Hoje o Fred tá falando só dessa ladroagem braba aí, né? Olha lá, ó, o cara é esperto. É, vamos ver se ele vai ser esperto quando a polícia pegar. O homem se aproveitou da distração do rapaz e ó, pum, pinou na moto. Tava na porta de uma distribuidora. Fred Silveira ao vivasso com a gente. Conta pra gente, Fred. Uma questão de segundos. A moto foi estacionada aqui, exatamente onde eu estou. O casal tinha parado nessa distribuidora, a avenida bastante movimentada, pra comprar bebidas. Como a gente percebe, a avenida é muito movimentada. Mas era domingo, 5 horas e 45 minutos. Foi o prazo do rapaz vir até a distribuidora, que fica aqui. Ele tava passando o cartão e ali no momento de distração, o criminoso que já estava por aqui, acabou se aproveitando. Porque a moto estava parada com a chave na ignição. O dono da moto nunca imaginou que esse período de poucos segundos seria ali o motivo pro criminoso que já estava rondando por aqui, aproveitasse da situação pra levar a moto dele. As imagens de câmeras de segurança mostram que o homem, ele passa um tempo analisando a situação. Ele olha pro casal, ele percebe que a moto estava aqui, estacionada, com a chave na ignição. Ao mesmo tempo, ele começa a circular o veículo por um bom tempo, até perceber que dava pra ele cometer o crime. Foi tudo muito rápido. Na moto tinha o capacete que pertencia à esposa do dono da moto. E foi com esse capacete no braço que o criminoso saiu aqui da distribuidora e foi embora e desapareceu. O casal tá comigo aqui. Ele é entregador, batalhador, pai de família, o menino novo, que tá revoltado com o que aconteceu. Porque a moto, inclusive, é financiada. Ele já procurou a polícia. Deixa eu mostrar aqui, ó, nas minhas mãos, o boletim de ocorrência, como a gente tá mostrando. Aqui atrás, inclusive, o material que já foi enviado pelo casal pra polícia, tá? O rosto do criminoso, do bandido, do ladrão que levou a moto desse casal. Vocês, hoje, estão desesperados, porque essa moto ainda faltam algumas parcelas que precisam ser pagas. Essa moto é o teu instrumento de trabalho. Ela é o meu instrumento de trabalho e eu sempre tenho pedido essa moto pra mim trabalhar. Eu sempre tô batalhando, correndo atrás aí dos meus objetivos. E veio esse rapaz aí ontem, né, na tarde, quando eu fui comprar uma bebida aqui na distribuidora, foi, aproveitou a distração minha, mas da minha esposa, e mutou na moto e saiu. Tipo assim, uma coisa que eu batelei tanto pra ter sempre, mostro, trabalhei de noite, debaixo de chuva. Você sabe que ser entregador não é fácil. Tem de que nós chega em casa, moço, nós não ganhou nenhum real. Tipo assim, fez só o de comer e a moto, despesa de moto, carro. E você sabe. Desesperador, né, mesmo? É desesperador. Eu mesmo, eu tô sem chão. Eu peço pra vocês que estão vendo essa reportagem, me ajudar a compartilhar pra nós encontrar esse cara que roubou minha moto. Porque se é um pai de família, eu tenho certeza que não é. Porque ele tirou um sonho meu, um transporte meu pra mim trabalhar, pra mim ter um lazer com a minha família. Como que eu vou sair no domingo? O cara aproveitou de segundos perto de mim. Você nunca imaginou que ia acontecer isso, né? Porque na imagem você vai lá atender a tua esposa, porque o cartão não tinha passado, e é tudo muito rápido. Você fica ali, mas fica tranquilo, porque você, tô vendo a minha moto, mas nesse momento você não percebeu que ele montou na moto e foi embora. Eu não percebi. Quando eu fui ver ela, eu já não tava mais no local. Aí eu fui sair correndo pra ver se eu achava, né, ver se via ele. Você não viu mais? Não vi mais. Olha, a esposa tá aqui ao meu lado, eu vou passar aqui pra conversar com ela também, porque foi tudo muito rápido. E o teu capacete foi o capacete que ele levou, porque tava na moto. Foi, eu que tava na moto. Como é que foi? Você parou pra comprar uma bebida, o cartão não tinha passado e você chamou o teu esposo? A gente chegou, eu desci, né, que a gente já tinha vindo uma vez antes. Aí a gente chegou, eu desci e fui passar. Tentei passar três vezes. Aí não passou, eu fui e chamei ele, só que eu tava tentando passar um valor a mais que não tinha. Aí ele desceu e o dono da distribuidora ainda falou pra ele que não era o erro no cartão. Então ele desceu pra ir até lá. Então ele conseguiu passar. Então a hora que ele passou, que a gente já virou, ele falou, amor, cadê a nossa moto? E eu achei que era uma brincadeira. Foi questão de segundos. E o rapaz já tava quando eu cheguei, só tava eu e ele no local. Ele deixou eu passar na frente. Ou seja, tudo indica que ele já tava mal intencionado procurando a vítima. Era algo premeditado, não sei se ele ia assaltar a gente ou a distribuidora, por alguma coisa. Agora hoje vocês pedem pra quem tá assistindo que compartilhe se algum parente viu esse rapaz chegando em casa com essa moto, um vizinho viu, que ligue pra polícia, né? Porque vocês já fizeram o boletim de ocorrência e a moto é o único bem que vocês já conquistaram até agora. Inclusive financiado, tão pagando. Sim, estamos pagando ainda e eu peço. E é muito difícil, é muito complicado. Porque a gente tá começando a vida agora, né? Recém-casados. Pagamos aluguel e ainda estamos pagando a moto. Quem viu, se viu alguma coisa, algum movimento dele, se viu ele chegando em algum lugar, alguém que viu a moto, entendeu? Se puder ligar pra polícia, vai ajudar. Dói no coração, né? Tomar alguma coisa de vocês. Sim, que é algo que ele trabalha dia e noite, que ele não é uma pessoa de má índole, ele não é um vagabundo, ele não é um bandido, entendeu? Ele luta dia e noite pra dar o melhor pra nossa família e a gente conquistar as nossas coisas. Olha, você que tá acompanhando aí, a gente tá aqui com um boletim de ocorrência, a moto, você lembra da placa da moto? S-C-A-7-D-9-8. Repete. S-C-A-D-9-8. A placa da moto é S-C-A-7-D-9-8. É uma XRE 190 da cor vermelha. Bom, a moto, a imagem que você vai ver aí, não sei se a gente tem essa imagem aí pra mostrar pra vocês, é a moto do casal. Esse casal aqui trabalha com a moto, esse casal aqui precisa da moto, é o único bem que eles têm. O menino tem só 20 anos de idade, tá começando a vida agora, ela também muito nova, são recém-casados e eles pedem encarecidamente, quem tiver qualquer informação desse homem que aparece aí na imagem, que informe a polícia, eles precisam dessa moto. E outro detalhe, a moto ainda é financiada e faltam muitas parcelas pra ser quitada. E aí E aí